Fala aí moçada, beleza? Vem com vocês, vim falar com vocês. Hoje é referente às atualizações Skyworld. Tá lançando, é muita atualização, é muita coisa que muda, mas antes de a gente começar a falar sobre isso, roda. Cara, é muita, mas muita, muita mudança que a Riot lança. Só esse ano, só depois que mudou as runas, que unificaram os talentos com as runas, houve muita mudança. E eu, pra falar isso da verdade, eu nem consegui ainda entender as novas runas e já teve um monte de mudança nas runas. Inclusive, eles, nessa nova atualização que teve, na 8.6, eles removeram já duas runas, que era do item lá de resistência, lá de, aqui ó, ó, runas. Eles removeram, acrescentaram duas novas e remo... três, né? Acrescentaram três e removeram duas, que é pedra de aço e casco duplicado. Tá ficando bem difícil, cara, pra falar toda a verdade, tá ficando bem difícil você entender o jogo, você se adaptar com o jogo, porque aqui é muita mudança. Isso acontece, isso tá acontecendo com muita frequência, é muita mudança e é mudança radical que tá acontecendo. É... fizeram a atualização do... dos itens de... desse item aqui, que é de penetração de armadura, né? Fizeram uma modificação nele, e por causa dessa modificação eles mudaram vários campeões, um monte de campeão que pode ser afetado, é... Gravis, todos esses daqui ó, MF, Nocturne, Heingar, Chaco, Talon, Konk, 7, até por causa da mudança de um item, fizeram uma mudança em vários campeões, então tá ficando bem chato, tá ficando bem chato mesmo você tentar acompanhar o game, não tá dando pra acompanhar as modificações. E lembrando que nada que a Riot modifica é referente aos nossos joguinhos aqui que a gente faz, tá? É... não é nada de um player como eu, é... eles não fazem a mudança pro jogo ficar melhor pra mim, não. Eles não fazem a mudança pro jogo ficar... porque Gravis tava muito bufado, ou porque aquele item tava dando muito... é... dano pras nossas partidas, não. É... toda mudança, ela é baseada no campeonato. Então se lá no campeonato eles perceberem que aquele item tá dando um certo... uma certa vantagem pra... pra determinada equipe, pra determinado... um player play, que... consegue balancear mecanicamente e consegue jogar, né? Um determinado campeão e usa aquele item, eles vão modificar sim. Isso não é nada pra nós. Nós é tudo cobaia. Player igual eu, igual a maioria de vocês, igual a maioria do que tá aqui na minha lista, ó. A gente é tudo cobaia pra testar as alterações que eles fazem. Nada é pra benefício nosso. Nada. Então tá sendo... tá ficando muito chato. Tá ficando muito chato mesmo você tentar acompanhar o jogo. Antigamente quando eu comecei a jogar LoL foi... se não me engano em 2013 pra 2014. As atualizações radicais, ela acontecia a cada temporada. Então... havia muita mudança radical mesmo no jogo, mas era a cada temporada. A cada mudança de temporada existia uma alteração e a mudança era radical. Radical mesmo. Era a mudança de campeão. Não da forma que tá acontecendo. As mudanças radicais, elas estão acontecendo praticamente a cada semana, a cada duas semanas. A cada quinze dias tem uma mudança radical no jogo. Isso tá... pelo menos pra mim tá prejudicando muito pra tentar acompanhar, pra tentar entender. É... muita mudança. Você vê muita coisa diferente no jogo, que às vezes não é nem diferente, porque foi mudado. Se você não ficar lendo isso daqui, ó. Você se perde no game. Você acaba se perdendo. É... o que mais? Os novos campeões que eu ia falar. Todo campeão que é lançado... deixa eu entrar aqui na coleção. Coleção não, na loja. Os campeões que são lançados... TARANARAM! Deixa eu abrir que demora um pouco. É... tô demorando muito. Eu tô subindo o vídeo na internet, acho que não vai abrir. Deixa eu voltar lá no início. Ah, abriu. Só porque eu voltei. Olha se vai agora. Tô subindo o vídeo, tô bem lento. Os novos campeões que são lançados, eles... eles mudam assim. O campeão foi lançado hoje. Ó... Esse campeão aqui, se não me engano, ele foi lançado duas semanas atrás. Mas... É... Caliza, né? Foi lançado. Recebidos habilitados. Ó... o único campeão que eu comprei no lançamento foi o Ivern. O único. Ele foi o maior arrependimento que eu tive. Porque... Eu comprei o Ivern e o Ivern tava... Bem bom. Na próxima atualização, eles nerfaram o Ivern. Né? Então é assim Eles não dão tempo pra você Jogar com o campeão Com a forma que ele foi lançado Não, o campeão é lançado hoje Sem contar o valor Que vai pra 7.800 Depois que muda Depois que eles começam a modificar tudo, eles mudam Mas você compra o campeão hoje Daqui duas semanas não é o campeão que você comprou Ele muda tudo Não tem assim dois meses O campeão é novo, olha o campeão é novo Não existe mais isso no LOL Não existe Olha, eu comecei a jogar LOL Se não me engano Foi nessas duas criações Aqui Foi entre Gnar e Azer Entre Gnar e Azer Que eu comecei a jogar LOL E as modificações que eles faziam nos campeões Nesses novos campeões Era coisa de dois meses Era coisa de dois meses e meio Até três meses Pra mudar o campeão Pra fazer uma modificação no campeão Agora não Agora eles dançam campeão hoje Lançou hoje Você compra Daqui uma semana O campeão já tem um monte de De atualização Um monte de modificação A Zoe foi atualizada já Nerfada Vaga 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 às vezes Né Essa daqui Já é a segunda Primeiro eles buffaram Pra que buffar Aí tá lá escrito Ó É ridículo Cara É ridículo Ó Tá escrito lá Nas notas de atualização Ó Acho que tá aqui na intermediária Na última atualização Que foi no 8.5 Temos alguns buffs reativos A caixa Para permitir que os jogadores Aprendessem Melhor Como jogar com ela Cara Eles Eles colocam Os negócios Que eles criam No lixo Né Pra que que tem então Esse modo de jogo Me fala Pra que que tem isso aqui Treinamento Se isso aqui é pra treinar O campeão Então pra que que eles buffam Então eles dá a entender o que Pro jogador Né Principalmente pro jogador novo Que isso aí não presta pra nada Isso aí é uma porcaria Não serve pra nada Não é um modo de treinamento Então pra que que eu vou buffar Um campeão Pra quem comprou Aprender Se eu tenho esse modo de treinamento Que eu consigo colocar Mano infinita Consigo colocar o nível que eu quiser Então eles Eles pegam O que eles criaram E já vão no lixo Isso aqui é inútil É inútil Porque eles dançam Um campeão novo Eles modificam Remodificam E há várias modificações Durante Acho que durante As oito Durante Dois meses Foi modificado Acho que mais de De seis vezes Várias buff Várias modificações Isso é muito ruim Muito ruim Pro player É Igual eu tava falando Tá lá Eles falaram que buffaram Pros Pros jogadores Aprender Jogar melhor Com ela Então pra que Tem um treinamento Pra que Criou aquele modo Treinamento Né Eles deram 65 Titano base Reduzido Pra 63 Eles deram Menos custo De mana E aumentar Agora pra 55 Então pra que Existe o modo Treinamento Se eu preciso Buffar um campeão Pros jogadores Aprender Né Não faz sentido Não faz Nenhum Sentido Então ter criado Um modo Treinamento Uma Outra coisa Honra Sistema de honra Eu nunca consegui entender Não Ó Aqui no meu perfil Eu nunca consegui entender Como funciona o sistema de honra Tá aqui ó Você alcançou a marcação Dois de três Antes do nível Três Mas onde tá É Igual aqui no nível Ó Tô no 53 Né Aqui ó Tô no 53 Aqui tem uma marcação Me falando É O tanto que falta Pra eu jogar É óbvio Pra eu atingir o 54 E aqui Tanto que falta Gente pra eu jogar Pra atingir o 3 O nível 3 Qual é a minha Minha pontuação Disso É D pra quanto Não tem essa informação Isso aqui Não existe Não existe Uma coisa que eu nunca entendi Foi sistema de honra Nunca consegui entender É Uma outra coisa Que eu queria falar Deixa eu voltar lá Pra lembrar Ah Uma outra coisa Que eu queria falar É referente Ao que eles lançaram Agora Que é isso aqui Ó Ó Agora você consegue jogar Se você tá aí Você consegue falar É Se comunicar com o grupo Com o time Se você tiver Em um grupo Em um grupo Né Tipo aqui ó No meu grupo Aqui Ai Sona Se todas entrar Na mesma partida Conseguem conversar Isso daí tá disponível Muito tempo No Dota Isso aí tá disponível Muito tempo No game da Blizzard Lá Acho que é o Heroes Heroes of the Storm Então Isso daí tá disponível Muito tempo O Law só criou hoje Só criou hoje Isso aí foi lançado Pra gente Hoje E Sem contar No bug Que tá dando Na partida No bug O que tá dando Cara Tá dando muito bug Quando você Entra num grupo E Conversa Né Tá bug Tá dando bug Tá dando muito Estravamento Não é por causa da internet Não É por causa do sistema Mesmo É o serve Que não tá aguentando Não tá suportando Né E E O que eu ia falar mais Correções de bug Campeões Itens E os itens Também Os itens É a mesma coisa Cara A mesma coisa Olha Esse item aqui Foi 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 Opa Meu escuro Tá rozoado Ó Esse item aqui Máscara Bissau Ele foi modificado Se não me engano Foi no meio Do ano passado Que aquela aura Ficava A aura Ficava Debaixo Ah Qual que era o item Eu vou ter que entrar lá Em coleção É morelion Se não me engano Era o morelion Que a aura Ficava Aqui também já não é Mas morelion O morelion Já é totalmente Diferente Ó A aura Ficava Cadê o morelion 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 É modificar o morelion Olha Olha Era esse Era tipo esse item aqui Ó Mas não é sombra gêmeos No passado Não é esse nome Era o morelion Que tinha esse nome aqui A aura Aquele item lá Aquele item lá Esse item aqui Ó Notas de atualização Itens Esse item aqui Ó Máscara Bissau A aura A aura dele Ficava embaixo Do morelion No passado Aí modificaram Tiraram E colocaram aqui E colocaram ele O que? Resistência mágica No item E penetração de armadura Só que como ele estava vendo Que no campeonato Tinha muito mago Usando esse item aqui Pra Resistir a dano mágico E além de ter Esmaga tudo papel Então a dinâmica Acertar de longe Então como reduzir a aura É óbvio que os caras não vão Comprar mais isso Isso no campeonato Então outra modificação Que fizeram Ó Criaram itens novos Só esse ano Só esse ano Modificaram a braça de serafim Modificaram a coraça Daqui a pouco Modifica de novo Olha Esse item aqui Ó Lâmina da fúria Era um item ótimo Pra quem queria fazer O famoso AP Carry Né Tipo uma Kayle Tipo Um Azir Dava muito dano mágico E eles removeram o dano mágico Eles deram um buff radical No dano mágico Ó O contato Dava 15 Agora é 5 Mais 0,1 De poder de habilidade E acrescentaram Tiraram o dano mágico E deram um dano físico Não dá pra entender Cara Não dá pra entender Ó Fax Tatic Agora não dá mais dano Nos Minions Não dá Mais dano Limpeza de leva De tropas Não causa mais dano Adicional Contra as tropas É Aqui Que eu achei bem Bem passado Ó Já Faz um tempo Que curar e teleportar Estão superando E incendiar na rota do meio Especialmente os jogos profissionais Especialmente não É Excepcionalmente Em jogos profissionais De War Tipo que vocês não acompanham Jogos Igual os meus jogos Igual os jogos De qualquer outro player Vocês estão mudando Por causa dos jogos profissionais Então para aumentar A diversidade Entre os feitiços Justificador Vamos colocar um pouco Mais o poder Em incendiar Então tá um pouquinho Mais forte O poder de incendiar Eu tinha lido Eu tinha lido uma Cadê Ó Em geral Feitiços defensivos É aqui ó Isso não faz nenhum sentido Cara Em geral Feitiços defensivos Deve ter tempo de recarga Maior do que Feitiços ofensivos Eu não acho Eu acho que Eu acho que feitiços defensivos Deve ter o mesmo tempo de recarga De feitiços ofensivos Assim que deveria ser Porque senão não faz sentido Ser tanque No jogo Né Porque eu tenho Vou usar um feitiço defensivo Igual a bolinha lá E ele vai ter Tempo de recarga Maior do que um feitiço ofensivo Ou seja O cara vai me dar Duas vezes Um incendiar Em contrapartida Eu vou querer usar Vou poder usar Uma única vez Nesse Nesse período Curar Ou A bolinha Que eu esqueci o nome agora Então ó Se dois jogadores oponentes Usam curar E incendiar Na mesma luta Deve haver Uma janela de tempo Em que o jogador De incendiar Tem uma vantagem De feitiço De invocador E pode tentar Fazer outra jogada Não Porque a vantagem A vantagem Vai ser totalmente Para quem tem Para quem tem O feitiço O feitiço De De ofensivo Ofensiva Né Ou seja Você vai passar A ver agora Nas partidas A maioria dos players Com Com incendiar E não com curar É porque vai dar Vai ser desvantado Vantagem agora Ao time que tiver Curar Não vai ser Vantajoso Né Está um pouco Baixo demais O tempo de recarga De curar Está um pouco Baixo demais Para que os jogadores Tirem vantagens Dessa diferença Então estamos dando Então estamos dando Uma aumentada Nele Né Olha Eles aumentaram 40, 50, 60 Segundos No tempo De recarga Do curar Porque está Está tendo Muita vantagem Eu acho que é assim Eu acho que deveria ter Né Eu acho que deveria ter O mesmo tempo De recarga Porque se a pessoa Usou Digamos A pessoa Usou agora O incendiar E o time Também usou Agora o curar Né Acho que Ninguém vai usar Simultâneo Então o tempo Não vai contar Ao mesmo tempo Vai dar estratégia De cada um Eu acredito que Deveria ter O mesmo tempo Curar Incendiar Deveria ter O mesmo tempo De recarga Mas para eles Não Para eles Tem que ter Vantagem Os itens ofensivos Tinha que ter O mesmo tempo Cara Tinha que ter O mesmo tempo Aí vai dar Estratégia Da hora de se usar Quem usou Na hora errada Teve a desvantagem E com certeza Vai ser punido Né Quem tem Curar Usou na hora errada E Quem tem Incendiar O time que tiver O incendiar Vai ter a vantagem E é isso Não faz sentido Nenhum Como eu falei Das runas Ó Aquele sentado Duas novas Removidos Eu não consegui Nem entender Esses itens aí Que foram removidos Porque É muita runa Para você entender É muito campeão Inclusive Eu tenho bastante Tanque E De pele de asfazia Nem sabia O que caso Duplicado Fazia Nem sabia As aulas runas Foram lançadas Se não me engano Foi em janeiro Em janeiro Ou dezembro Do ano passado Então A gente está No mês de Março Março está acabando Está acabando 23 de março Então Teve aí Teve aí Dois meses Dois meses Fechados Janeiro e fevereiro Janeiro e fevereiro Já houve Remoção Das runas Eles não dão Tempo Para você entender Não dão Tempo Para nada Está sim Eles estão Fazendo muita Modificação Muito próxima De lançamento Muito próxima De Sabe Muito próxima Dos lançamentos Não 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 Está dando Para acompanhar Agora Os itens Que foram Removidos Ou que foram Buffados Está Está vendo No Toast Toorline As modificações Foram feitas Agora E vai Está disponível Infelizmente Os jogos Os jogos Rotativos Que ficam Ficam Aqui Geralmente Eles eram Eles eram Lançados A cada Atualização Ou seja Toda semana Tinha uma Atualização Geralmente Nas terças Feiras Quando O mapa Rotativo De campeões Ele era Lançado E naquela Semana Da Naquela Semana Do lançamento Da atualização Tinha Um modo Rotativo De jogo Não vai Funcionar Mais assim Eles não Vão lançar Mais Modos Rotativos De jogos A cada Atualização Não sei Por qual Motivo Mas Eles criaram Uma Uma página Específica Para falar Sobre Dizem que Estão Criando Novos Modos Rotativos E Não vai Ser mais Lançado Assim A cada Atualização Uma pena Porque eu gostava Muito De jogar Muito 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 Inclusive Está aqui No meu status Quero ExaQ Vai fazer Quase 3 anos Que esse modo De jogo Nunca mais Apareceu ExaQ E não vai Ter mais A próxima O próximo Agora que vai Estar disponível É o Todos Por 1 Partido Dia 30 E É isso Aí Gente Espero Que vocês Estejam Conseguindo Acompanhar As atualizações Eu Não estou Conseguindo Acompanhar As atualizações As modificações Realmente Não Não está dando Para acompanhar É muita Modificação É muita Modificação Radical Em menos De 3 meses Né Da que as runas As novas runas Foram criadas Teve 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 Muita Já Modificação Radical Remoção De item Né Muita Atualização Radical De itens É um tal De coloca Que tira E tira E coloca Um coloca E tira Muita atualização É É mais isso mesmo Que está tendo Atualmente Dos itens E das runas Né Muita Modificação Muita Radical Em pouco Tempo É isso aí Que eu vim falar Para vocês Espero que vocês Estejam Acompanhando Um abraço Um beijo Até a próxima Tchau Ó Minha girafinha Como está se sentindo Ó Mega Triste Porque É muita Modificação Cara Muita 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 Ela está Chateadíssima Tchau gente Fui Tchau